Ela tá pronta pro mundo. Ai, eu prefiro, Otávio. Eu também. Eu sou igual a você, sabia? Eu, numa boa, vou falar uma coisa que pode parecer mórbida, mas não é. Eu quero estar pronta pra morrer. Você tá entendendo? Eu não quero ser uma pessoa preocupada, meu Deus. Não, eu quero saber que se eu tiver que ir, minhas filhas, minha família tá bem. Tenho certeza que minhas filhas vão sobreviver facilmente se amanhã é um botão da minha vida desligar. É, de todo meu coração. Porque as pessoas, às vezes, falar na morte, dá um... Não, o que é isso, gente? Gente, Castanheda falava, se você estica a mão esquerda, você passa a mão na cabeça da morte durante a sua vida inteira. Então, isso é um fato ao qual, como a gente pede uma boa vida, eu também peço a Deus uma boa hora de morte. Sinceramente. E você deve ter pensado muito sobre ela, né, Tontão? É, pensei. Tontão, Lolo, Tontão. Se esmou com isso. Tontão, mas Tontão é espiritualmente. Hoje estamos recebendo o Tontão espiritualmente via Zololopérezê. Não, mas eu amo, amor. Pode me chamar, Tontão, pode me chamar de Lolo. Não, Lolo. Pode me chamar como você quiser. É, eu passei por essa situação, mas, meu amor, eu vou até te dizer uma coisa. Você diz assim, mas Lolo, isso durante o período que você teve doente, você sabe que eu tive uma pandemia particular em 2019, né, um câncer de glândula salivar. E quando eu tô botando a cabeça pra fora d'água, eu tive uma pandemia no coletivo, que foi 2020, quando todos nós... Porradaria pra todos os lados. Porradaria, tiro, porrada e bomba. E aí, é onde se separam as crianças dos adultos, né? Mas, experiência de morte eu tive, e eu quero dar um alerta nisso, que eu vou gravar até um post sobre isso, que pode parecer uma bobagem. Eu tive agora, há uns dias atrás, quando eu, dentro de um restaurante, eu me engasguei. Na hora que eu botei um pedaço de frango na minha boca, eu acho que eu respirei junto, e tapou a minha glote. Então, eu... Se uma amiga minha, ela não percebe que eu tô... Porque você não consegue tossir, você não consegue falar, você não... Se ela não percebe, eu teria morrido. Então, eu vou até gravar fazendo um alerta, porque ela... Mas você já tá deixando isso registrado. Tô deixando isso registrado, porque ela veio por trás de mim, ela fez aquela manobra. E depois que isso aconteceu, que eu consegui realmente expelir o pedaço, tudo que eu voltei a respirar, que é traumático, eu venho a descobrir que muita gente, em vários lugares, chega a morrer dessa forma. Porque é uma forma que as pessoas não estão preparadas. Não teve um garçom que soube fazer essa manobra. Então, eu acho que os donos de estabelecimentos, de restaurantes e tudo, devem começar a tentar seriamente pra esse fato. Desculpa, você tava comendo o quê, Lolo? Eu tava comendo um pedaço de frango, e eu tava comendo... Aí você diz assim, ah, mas Lolo, eu te conheço, eu devia estar falando, eu devia estar em pé, eu devia estar gesticulando, nada. Eu estava sentada, eu peguei um pedaço de frango, eu botei na boca. E aí, realmente, a única coisa que eu tenho consciência na sequência, eu fazia assim, e eu não consegui respirar. E eu tentar tossir, não consegui, e aí eu dizer, tô sufocada. Uma vez aconteceu comigo isso, e foi muito sério também, eu tava em Cuiabá, comendo meus peixes, que a gente sempre come, que a gente sempre come. Eu fui criado, eu sou de Cuiabá, nasci comendo peixe com cinco anos de idade. Então, espinha, a gente tirava, a vovó falava, ó, tira daqui, tira dali, etc e tal. Já ia ensinando. Certa vez, eu tava em Cuiabá com o Flavinha, com a minha família, todo mundo junto lá, eu tava num restaurante. E eu comi, pum, mesma coisa, só que aí batendo papo, relaxado. Tava lá batendo, comi, de repente eu, huck, 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 huck. Isso é clássico. Na hora, eu comecei a sentir um desespero, e o garçom falou assim, pega aqui agora, farofa, farofa, farofa. Eu botei a farofa na boca, a farofa livrou. Isso tem que ser dito, Ota. A farofa livrou a minha espinha aqui, mas ele falou assim, que isso não acontece com todo mundo, né? A primeira coisa, pra quem não tem um domínio, ele falou isso. A primeira coisa que a gente faz aqui, se eu tava vendo, é pedir pra engolir arroz ou farofa, pra tentar livrar. Agora, essa situação sua é muito séria, é muito legal você trazer. É muito séria, e é a primeira vez que eu tô falando nisso, porque isso acontece agora, quinta-feira. Então, eu fiquei realmente apavorada. E o que eu fiquei mais apavorada ainda é que conversando com outras pessoas ao entorno, no entorno, pessoas dizendo, fulana, a mãe de alguém morreu assim, e acontece isso muito em churrascaria, com pedaço de carne. E isso a pessoa tem que estar muito atenta, e eu acho que todos os garçons, ao serem contratados, deveria ser exigido dos estabelecimentos que eles soubessem fazer essa manobra, que tem um nome especial, agora eu esqueci. É, manobra de Heine, que uma coisa assim. É, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. É. E você teve um medo de morrer ali, Lolo? Nossa, ali. É um afogamento no seco. Um afogamento no seco. Um afogamento no seco. Você traduziu o que é. É uma coisa desesperadora. Se você fala assim, experiência de morte, Lolo, você teve na sua vida? Foi o que? Ou a questão que você passou? Não. Foi esse engasgo. Que coisa doida, né? Impressionante. E isso é uma coisa que tem que estar alerta a todo mundo. Porque, inclusive, pessoas sozinhas acabam morrendo por isso. Porque não sabem. E tem uma forma de você colocar o seu esôfago numa cadeira e você mesmo provocar essa manobra. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Quando você está sozinho. Nossa, o que a gente já viu de vídeo de pais desesperados com bebês. E bate nas costas. Não é a solução. Não é a solução. Não, não é. E aí sai desesperado com o menino no colo. Aí encontra uma pessoa que faz a manobra. Exato. Que aí tem que botar a criança assim com a cabeça pra baixo e fazer assim, empurrando como se fosse um J. Pra poder livrar. Que coisa, Lolo. Que legal você vai trazer isso pra sua rede. Aliás, já estamos falando aqui. Isso é muito bom. Já estamos falando pela primeira vez. Tem umas bobagens dessas que mudam a vida da gente. Muda a vida da gente. Você tem toda a razão. Muda a vida da gente. Uau. Pra melhor. Pra melhor. Agora é o seguinte. Vamos começar quebrando o gelo que a gente já entrou falando de morte num programa que está só cheio de vida. Mas o bom é isso. É isso. Porque a morte é o renascimento. É isso. Já estendendo a mão esquerda e fazendo um cafuné e falando a gente vai falar de música. Exatamente. Vem cá, pofinha. Oi. Oiê. Vamos quebrar o gelo com o Lolo PRC, por favor, que é o nosso quadro que a gente constrange os nossos convidados. Mas a gente não vai constranger você jamais. Música de quebrando o gelo, por gentileza, porque agora está começando o nosso quebrando o gelo com o Lolo PRC. Eu vou pegar seu nome e vou rimar com frases e perguntas e você vai me dizer o que você pensa. Tá. Lolo PRC, gosta de fricassê? Mais ou menos. Fricassê é aquele de frango. É. No momento, não. No momento eu estou apavorada. Boa. Qual é a sua comida favorita? Caruru. Caruru. Sua família é de lá. Caraca, é a primeira vez que eu escuto uma pessoa falar que a comida favorita dela é caruru. É porque para mim o que se come no céu é caruru. Quando você chega lá, quando você chega, né? Você que é caruru, Lolo. E tem uma baiana de... Diga aí, amor. Quer com o quê? É, você é baiana de onde? Eu nasci no Rio. Nasceu no Rio, mas foi para lá com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Você não herdou esse sotaque baiano, né? Não, herdei muito. É, você tem casa de titia. Logo que eu cheguei aqui no Rio, inclusive eu sei exatamente os amigos que eu conheci nessa época, porque o meu apelido é baianinha. Fala baiana, fala baiana. E você é porreta ou você é mais calmaria do baiano? O baiano tem as duas voltagens também. Eu sou porreta. É, é porreta, é. Ô, rapaz, maneiro, gente boa demais. Vem cá. Lolo, PRC, vinho tinto ou rosê? Tinto. Tinto. Os dois. Para ser mais sincera, depende do horário que você vai me oferecer. E eu que estou apaixonado por mescal. Para você que nunca ouviu falar o que é o mescal... Mentira, está apaixonado, cuidado, hein? Mas mescal é perigosíssimo. Perigosíssimo. Mescal é a cachaça dos mexicanos, mas é uma delícia. Eu tomei, acho que umas 40... E não fez efeito, você vê que você está ótimo, a memória está boa, graças a Deus. Não te acertou, né? Desculpa, é o seu nome, amor? É, Jupira. Jupira. Realmente, o mescal é maravilhoso. Mas é o quê? É uma cachaça? É uma cachaça, só que tem variações. Que nem a nossa, a cachaça também. Aí uma é mais docinha, outra é mais porradinha, a outra é mais não sei o que lá. E os coquetéis ao redor do mescal são uma delícia. E você ficou aonde lá? Eu fiquei no céu. Ai, que delícia. E foi uma delícia. Ficamos perto de... Ficamos em Mérida, que é uma cidade que fica a quatro horas da cidade do México, mas Mérida é um cidadão de três milhões de habitantes, super contemporânea, mas tem toda uma história da história maia lá. Sei, sei, deve ser lindo. Lindo, lindo local. E hoje a gente ficou durante 22 dias em super... Eu vivi dois reality shows. Um que eu vivi com a Flávia Alessandra no México. Caramba, que difícil. Quantas pessoas em casa, quantos homens hoje em dia, né, parados agora, na sala de casa estão. Caramba, que inferno, tá vendo o Costa Passou. Ela saía todo dia nua, andando pra aquele hotel, uma desgraça, insuportável. Força, guerreira. Ah, desgraça. É, porque não vale a pena, não é bonita, é uma mulher, né? Não vale, não é. Assim, não é engraçada, não é espirituosa. Come qualquer coisa. Nossa, insuportável. Nossa, para em qualquer posto de gasolina, come um ovo azul. É antipática também, né? Nossa, sua vida. A vida deve ser muito difícil, Ota. Olô, PRC! O que vem fazer com gente blazer? Orar. Mandar tomar no rabê. Dar uma orada por elas. Orar, pra que elas consigam expandir mais a consciência delas. E que tomem consciência de que esse mundo é tão passageiro, que a gente deve focar em coisas mais úteis para a humanidade. Exatamente. Não só no nosso umbigo. Lolo, você lembra do show que mais teve gente blazer na sua plateia? Você falou assim, meu Deus do céu, cambada de filha de uma... Ri, desgraçado. Que essa experiência acontece e é normal pra nós. Acontece, acontece. Com certeza. Lembra um espetáculo que você falou assim, ri, filha de uma égua. Bom, quando você assistiu a Iluminada, a Iluminada é uma linha tênue, né? Então, é uma peça onde você tem que se assistir realmente livre de preconceitos, livre de julgamento, você tem que acionar a sua criança. E isso não é fácil. A gente pensa que é, mas não é. Nós artistas, nós somos naturalmente lúdicos, né? Agora, você tem que atingir a um público que é muito diferente da gente. Agora, não há ninguém, não há um ser humano no mundo que não resista. Não era uma vez. Ah, é? Não tem a ver. O mundo apura o ouvido na hora, que bate na tua criança, né? Ou vamos brincar. E aí, esse é o convite subliminar a plateia. Alguns vêm logo, outros demoram, mas... Praticamente, pra quem não viu a peça Iluminada que a gente vai falar mais em... Era uma vez uma churuba. Aí começa a história, mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais dela. Mas como é que você enfrenta quando a plateia tá mais blasé do que você imagina? Aí eu acelero mais ainda. Ah, você acelera? Aí eu... Vou com tudo. Você quer te me tirar daqui, né, senhor? É, não, não. Vou com tudo no sentido... Eu acho que eles estão precisando mesmo de um movimento mais forte pra vir. Ah, entendi. Você tenta resgatar rapidamente. É, é. Entendi. E aí a experiência te ensina a enlaçar, né? Aí daqui a pouco eu sinto... Já é energeticamente o vapo, o vapo, o laço e o... É. Tudo bem. Lolo PRC, você já me disse isso outra vez, mas Lolo PRC, de onde vem o PRC? Francês, né? Francês. É. Na verdade é PRC, como você tá falando, só que já brasileiro... Muita gente fala PRC, inclusive eu falo também. E é francês, meu bisavô era francês. Agora, eu me descobri agora recentemente, me descobri... Eu descobri recentemente, perlingeiro no meio do seu... Perlingeiro, é. Italiano. Italiano, perlingeiro. Berlingueri, que era, aí também já brasileirou. Vira um perlingeiro da vida. É, um perlingeiro da vida. E de onde vem essa DC, desse italiano e francês? Nápoles. Nápoles. Mas quem é de Nápoles? Sua avô? Meu bisavô também. Bisavô Nápoles. E os dois por parte de pai. Um pai do meu avô, um pai do meu pai e o outro do pai da minha mãe. Agora, com Heloísa, no trabalho você veste a camisa? Nossa, eu visto completamente a camisa, eu não sei nem não vestir a camisa. E depois que a gente sai de uma Globo, que a gente vai falar também, a camisa é você, né? A camisa sempre foi eu. Sempre foi você, né? Você tem essa... Você, isso é curioso, a Lulô sempre foi antes do tempo já dona da sua camisa. Assim como outros colegas que já tinham teatro como sua válvula principal, né, também, né? Exatamente. Gente, não, e o tal negócio, eu sou conteúdo, eu sou criadora. É isso aí. Então, eu vou sempre estar criando. E é o que dizia a minha terapeuta. Se é uma pessoa que você não tem o que fazer, você vai pegar um caixote, sobe no presunique e começa a fazer um show que a coisa acontece. É uma coisa de dentro pra fora. Não é de fora pra dentro. Não é o mundo que me inventa. Eu invento o mundo. Então, isso pra mim é muito tranquilo. Eu sou muito grata. Legal essa frase sua, hein? Não é o mundo que me inventa, eu que invento meus mundos, né? Porque nós temos muitos mundos. Aliás, qual é o mundo que você não explorou, Lolo, ainda?